A vasilha tá enchendo! Cinco pessoas ajudam a picar nove quilos de salsicha. O trabalho voluntário é feito no Centro Espírita Irmã Sheila, em Goiânia. Salsicha pronta, é hora de cortar 300 pães e colocar na embalagem. Flávio comanda a linha de produção, é ele que tá fazendo o molho. E lá vem a salsicha! Pronto, vai esperar ferver pra poder colocar no pó. É isso mesmo! Daqui vão sair 300 cachorros quentes. Tudo será doado. É muito bom, né? Você ajudar o próximo, fazer um trabalho útil. Fazer um pouquinho da nossa parte, né? Se cada um ajudar um pouquinho, a sociedade se torna cada vez melhor. A ideia de doar lanches foi do Flávio. Ele faz trabalho voluntário desde os 14 anos. Hoje, conta com a ajuda de outras 20 pessoas. Ajudar o próximo é você estar ajudando você mesmo. A caridade é o principal. Os voluntários levam mais que alimento para as pessoas. Hoje, a gente conhece praticamente todos pelo nome. A gente oferece pra eles documentos. Pessoas que vieram de outros estados e não têm uma carteira de identidade, não têm uma certidão de nascimento, a gente providencia essa certidão de nascimento. Às vezes tem algum remédio, a gente ajuda no remédio. Às vezes tem uma necessidade de fazer um exame. Lanche pronto, é hora de levar para o carro. Uma preocupação do Flávio é com a água que as pessoas bebem. Por isso, os voluntários também oferecem água. Ao sair do Centro Espírita Irmã Sheila, os voluntários vão às ruas distribuir os lanches para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Cachorro Quente é distribuído toda quinta-feira à tarde. A chuva não atrapalhou. A primeira parada foi na Comunidade Terapêutica Metamorfose. Há 26 anos, eles trabalham com pessoas em vulnerabilidade social e dependentes químicos. Sem isso, a gente não consegue sobreviver, né? Então, a gente recebe ajuda toda quinta-feira. Eles estão aqui ajudando a gente. Nós recebemos com muita boa ajuda do nosso irmão. Muitos anos que vem trazer esse lanche para a gente aqui e ajuda muito os necessitados aqui. Está excelente, eu estou me sentindo muito bem, muito bem servido. É magnífico. Outra parada foi na Praça Joaquim Lúcio, região de Campinas. Uma pequena fila se formou para receber o lanche. Excelente o trabalho deles. Toda quinta-feira vem trazer o Unimetro para a gente. Acho bom. O que eles estão fazendo? Tchau. 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 Tchau.